Atenção aqui, né? Fico feliz, né? É gratificante pra mim estar aqui hoje. Hoje é uma data especial. É um ano de nosso trabalho à frente da banda Euterte Carimã. Tivemos alguns enfecidos durante este ano, por conta da pandemia, mas estamos aqui, juntos, reunidos, comemorando a independência. Uma apresentação única, uma apresentação que me deixa feliz em estar com vocês. Eu quero agradecer a cada um que sejam se abraçados por vir. E espero contar com vocês sempre, né? Porque a nossa caminhada está apenas começando. Agora que se iniciou, viu? Vamos pedir a Deus que tudo se normalize, né? Essa pandemia cessa e a gente possa voltar nas nossas atividades normais, né? Que a gente possa estar aprendendo a cada dia, um com os outros. Obrigado. Aplausos 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 Aplausos